Fala meus jovens, tudo beleza? Se você tem pavor ou algum trauma de palhaços, sugiro que você não veja esse vídeo. Mas se você é fã de um leve terror, apague as luzes, coloque o volume no máximo, que hoje vamos ver algumas aparições sinistras de palhaços capturadas por câmera. O garoto de Kentucky. Esse cara aí foi preso há mais ou menos um mês atrás por perturbação da paz ou algo do tipo. Porque ele estava andando vestido de um palhaço realmente assustador, que chegava pulando e assustando as pessoas. Mas só olhar pra cara desse jovem aí que você vai ver que ele não é um assassino em massa, né? Mas eu queria que você deixasse aí nos comentários o que você faria se visse um cara desse vindo em sua direção numa noite sombria, com uma risada diabólica. Esses garotos aí estavam apenas dirigindo pela estrada, olhando a plantação, com esse céu meio sombrio aí, quando avistaram algo. Olharam pros dois lados e não viram nada. Até que um amigo resolveu sair do carro pra investigar, mas eles mal imaginaram que ali de dentro poderia sair uma cena digna de um filme de terror que você já sabe bem quem seria a vítima que morreria de maneira assustadora ao ser deixado pelo seu próprio amigo, velho. Já esses caras aqui estavam dirigindo no meio da noite, quando alguém disse que avistaram alguma coisa parecida com um palhaço no meio daquela escuridão. O que eles fizeram? Acharam que a melhor ideia do mundo era ir lá e trocar uma ideia com aquele meliante. Será que foi uma boa ideia? Eu já tava a 4km de distância todo borrado. Não voltava nem pra limpar o rastro da bosta. Agora temos uns jovens pigmeus próximos ao Lava Jato. Um palhaço feliz cantando e acenando bem ali na entrada. Os caras piram e dessa vez resolvem ser mais inteligente e dão o pé dali antes que alguma merda aconteça. Ou pisem na minha merda de 4km do vídeo anterior. Esse rapaz estava andando próximo a umas lojas, quando achou curioso um palhaço segurando um cartaz de uma forma tão natural, tranquila na noite. Quando ele se aproximou, o bizarro e assustador palhaço saiu correndo atrás dele. Eita porra, partiu o Marte! Meus jovens, quando esse vídeo chegar a 5 mil likes, eu libero a segunda parte que eu tô aqui finalizando e que está um pouquinho mais assustadora e tenebrosa que esta. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Deixa aquele like, senão o palhação vai te pegar. É nóis! Muuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu Amém.